Música Mais aplausos para o Ed Flo, senhoras e senhores Bem, antes de começar a grelhar o Ed Flo Queria mandar um recado para casa Vocês que estão nos assistindo, venham nos assistir ao vivo Estamos aqui todas as terças no Bar dos Colossos Por trás do Macarenco, na Vila Alice Às 19h, vamos nos ver ao vivo E agradecer aos nossos parceiros O Bar dos Colossos, onde nós estamos Agradecer aos Colossos, os Noturnos E ao chumíssimo.com Visitem chumíssimo.com Django Juice A marca número 1 de sumos e bebidas De sumos e... Pai, já estou a trocar tudo Sei que está... Sumos e batido, obrigado Até o povo já conhece É a segunda grelha do dia, já bebimos Fica complicado Editor, meto só aí embaixo Chumíssimo.com E põe também o número Tem loja no Fortaleza Tem loja Nova Vida No Miramar E pá, visitem, visitem Muito bom os sumos e batidos Que eu bebo Mas essa hora não Essa hora não tem que ser A loirinha Mas bem, vamos então Começar a grelhar o Eduflor Senhoras e senhores Para quem não conhece o Eduflor O Eduflor é um... Não sei se digo rapper É rapper Não sei, pá Em que estado ele está Só sei que alguém que está aqui Com gosto de pressa Porque tem que trabalhar Mas temos eleições E ele é polícia E vão ter que estar todos Amados De prontidão A mãe dele até está muito chateada Com esse mambo Já lhe pediu O bué para sair Ele bomba na fronteira O bué de langa Que vão votar amanhã É culpa dele O bué de langa Que vão votar É culpa dele O João Leleço falou Porque angolanos e não angolanos Votem bem Porque ele está consciente Que essas niggas aqui Vão fazer muito bisco De quê? Do bilhete Para entrarem E tudo Para entrarem Saco de fuba Perdão Depois no vídeo O clipe fica assim Batei um boi de dinheiro Dos langa Dos malianos Já lhe deram Então um tiro do braço Não quer sair Mas para estar lá Independentemente de tudo Ele é um niggas Muito talentoso Ele é muito talentoso E um dos maiores talentos dele É vender perfume De Nais Cisulo Ele é muito bom nisso Porque ele também Dos 300 O grupo de Nais Cisulo Que o Nais Cisulo Fica a gritar Belire Dos 300 Ele está lá Ele é um deles Mano Então quase todos os vídeos Quase todas as vezes Que eu vejo os 300 Nem chega sem o Wii Só sempre a minha máscara Belire 300 Eles 300 Estamos aqui Nais Cisulo Eu não sou o Skype Estou a ver bem Aí nem chega a 20 São quantos? 5 né? São uma punheta Só são 5 E depois o Nais Cisco E o Bici São o que? O Timão e o Pumba O Nais Cisco São 5 socos E toda hora que aparece É o Timão O Pumba Tem o Mufasa Tem aí Tipo a turma toda Esse é o macaco Que levanta o Simba E você pode ver a semelhança Quem já viu o Simba mesmo O boneco Olha bem no cu do macaco Olha na cara dele Vai notar umas semelhanças Mas eu não sei É o que eu estava a dizer Eu não sei se ele vai continuar Como rapper Porque agora Estou a fazer outros mambos E não sei o que Porque pá É como quando estávamos Aquele amor dos céus Ele disse Aqui mesmo é Angola Em 20 rappers Que estão a começar a carreira Só um vai continuar Porque é mesmo difícil Esse mambo Você tem que apostar Em outro mambo Ou você vai arranjar Um bom emprego Que te paga bem Para você sustentar A carreira de rapper Porque a carreira de rapper Custa caro Sabe quantos langas Ele faz entrar Para ele aparecer Com aquele dinheiro No Instagram É muito langa Muito maliano No saco de fuba Niga agora Já não compra na ponte Está comprando Na loja Mas é dinheiro Depois é maliano E Ele estava assim A procurar Os sons dele Do tempo dele De rap Encontrei uns sons Tipo Como é que é o nome Bomba atômica Tem boi de bomba atômica Boi de música bomba atômica Ele Viu até 5 Está mesmo aí Do que só não estava Conseguindo passar Mas ele mesmo É um negatemoso Porque se ainda estava Fazendo rap Já devia ter desistido Porque Você está no bomba atômica 5 mano Se a primeira não matou Ninguém Para Está lançado E agora por quê Só uma bomba atômica Foi boi de estrago A dele já lançou 5 Não está fazendo nada Desiste Outra música Que ele lançou Também Carta para o Jeff Fez uma música Homenagem ao Jeff Brown Carta para o Jeff Jeff ouviu aquela música Desistiu Falou Não vou fechar minha carreira Chega Desiste É o seu limite Tanto que vocês viram Até há pouco O encerramento Da carreira Do Jeff Brown O big deal Está muito fodido Contigo Aquela tua música Fez o Jeff Desistir Você tirou Com o modelo Da aposentadoria Sabe Depois do que Joanne E o outro Você Que lhe prejudicou Muito E ele tem Bifo Com o Edson Dos Anjos Da TRX Epá Não é que ele tem Bifo Com o Edson Dos Anjos Ele bifa O Edson Dos Anjos Porque quando você Diz alguém Tem bifo É porque um Manda o outro Responde Um manda o outro Responde Não Ele bifa O Edson Porque do jeito Que lhe ignoram É tipo como J-Lo ignora Os convites De debate Dos outros Está sabendo Tipo não está Ouvir Tipo não está Vindo uma via Principal Lhe ignoram Mas ele também Agora nos últimos dias Ficou muito conhecido Nas redes sociais Por causa do Daí Não sei se chama De organização De desorganização Que ele criou O ANA Que é a organização Dos Agarrados Como é que é o nome É que é Agarrados A Associação Nacional dos Agarrados Né Você está mora bem Mãe Está em uma boa mesa A bebida Está vindo Mas destruiu A Associação Dos Agarrados Sim, nós Que só estão Lhe dar água Não estão Falando nada Tem aqui Mana que está Seca Nem está Conseguindo Mas rir Não está Falando Você quer Destruir A ANA Não, mas É a Associação Dos Agarrados É mesmo Não, mas Eles também Estão quase A criar Outra Que é a Associação Dos Puenteiros Angolanos Porque também Não querem Gastar Não vão Papar É duro Porque é Fudido Já é feio Quer ser Mas agarrado Você não dá Se facilitar Só vou ter Uma motivação Para isso Só vou ter Uma Eles já pagaram Não conseguiram Papar Desistiram Se assim Não vamos Pagar mais É mentira Aqui tem alguma Solteira Na sala Tem alguma Solteira Todas aqui Estão comprometidas Ou estão Acompanhadas Não tem Solteira Está onde? Olha Apareceu Uma desencalhada Se libertou Está bebendo o que? Coctel? Aprende Antes de criar Associação Atoa Pode beber Mas Bebe Na minha conta Depois vai pagar Com a vida É assim Cão Bicho do mato Agora vou Credenciar Antes que ela beba E passa o cachorro Que eu vou levar Então vamos ficar Indo aqui Com o próximo Grediador Eu volto já Senhoras e senhores Aplausos para Skate Borra meu O palco é teu Nigga Wonder Seu segundo Ronde Aqui ninguém É sério Sabe né Vocês vão Votar Bebê Está na cidade Sério Você vai votar Sabe né Não bebe mais É de flor Vamos começar Já não estou Nome Está errado É de flor Você não tem flor Está na ver né Para rapper Não é de flor Você tem que ser É de sem flor E aí Quem vai ouvir Aí Vocês conhecem A música dele Conhecem A música dele Conhecem Conhece Conhece Canta um verso Viste Ninguém conhece Tua música Está na ver E aí Eu fiz um esforço Para ouvir Tuas merdas Hoje Porque eu sabia Que a tigreira Linha hoje E assim Você não é de flor A partir de hoje Seu nome é de sem flor Está na ver né Você tem que se decidir Fazer uma merda Está na ver Ya mano Porra Muda o nome Porque dá raiva Está na ver Você não pode confundir A pessoa Flow é para quem tem flor Está na ver Entendeste né Flow Flow para quem tem flor Você não tem Vai música Não tem flor Até pai profeta Tem mais flor do que você Você não tem flor Esquece esse nome Tira esse nome Se agora está vendendo perfume Fica é de perfume Meu mambo assim Porra Muda esse mambo Não está bom para ti Esquece E agora Estás a fazer uma cena Tipo ouvir As tuas músicas E mandar Barra Para o Pachlanero Mas você não tem Teste também um pouquinho De juízo Pelo menos Porque é uma coisa Você não tem Pachlanero Não é para lhe mandar Barra Compra aqui Não manda Barra Não manda Barra E depois Criou a Associação Dos Agarrados Associação Dos Agarrados E é Ana Não me dê Dá Tipo Só os corno Mesmo que pensam Assim Para ser agarrado Eu só fiquei agarrado Quando me cornearam Olha É mesmo assim Quando te corneou Você fica agarrado Em casa Minhas irmãs Estavam me chegando Dá dinheiro do gás Saem daqui Suas bandidas Porra Fiquei agarrado E você anda Pensar que Todo mundo Todos os seus seguidores Daquele Daquele Como eu vou dizer assim Aquele tô lixo Porque já romperam Aquele mano Porque você Tudo para vocês É negócio Você como aguenta Andar com Tudo para ter negócio Criar esta associação Está e vender T-shirt Para que Se são agarrados Porra Não Tem chapéu Dos agarrados Não sei quem Ninguém está a pagar Ninguém está a pagar Está o mesmo agarrado Esse chapéu Ninguém tem Na associação dele É só ele Porra Ele próprio Que fala Que é agarrado Se comprou chapéu Fica agarrado Não compra Não se compra Não se faz nada Ah não Só agarrado Não basta não Caramba Querem entrar lá Porque não Sou agarrado Não sei o que Porra Assim Vamos criar outra associação Associação dos caolhos Furem os olhos Porra Estamos aqui Líder Anselmo Ralf Está lá Porra Vamos criar Nossa associação Os caolhos Todos vão no céu Quando Deus nos perguntasse Fizemos por que Vamos falar Senhor Não vimos bem É assim Porra Vamos criar Nossa associação Associação dos agarrados Umas três jardadas Mesmo a educação Estragou tudo Acabou Porra Rapper Rapper Não tem música Para rapper Não tem flow Não tem nada Porque só é de flow É de banho Vende perfume É de Dubai É o que é Seste com scroll E multaram Porra E agarrado E ele mesmo É que pagou Para dar continuidade Vou chamar aqui Bondoso Aplauso para ele Por favor Mais aplauso Para o Skype E Borra Mais aplauso Para o Skype Skype Borra Para mostrar Que faz parte Dos agarrados O look O look O look dele Até o líder As macabilhas Pode sentar Pode sentar Até o líder Gastou mais E o que me Cua boa Não é de flow Tá me olhando E o tempo Tá nervoso É quando o charuto Era a Fórmula 1 Velho O charuto Era a Fórmula 1 Tá puxando Tá mandando muito Velho Veio com uma caixa Marca igual Sou bungle Velho Sou bungle Não, não Vou ver Vou ver Essa camisa Também é muito distante Também tem na ponte Temos aqui O Eddie Flow Yamamoto Não é Yamamoto Esse tem Boa de introdução Rapper Eu gosto Boa dele Por causa do rap Ele fala assim Eddie Flow Yamamoto Ele tem um flow Do chinês Amigo Calalo Vou romper Boa Ele tem um flow Dele do chinês Que niga Rompe Boa Quando ele tá Falando Nehru Então meu amigo Não é americano O americano Fala calalo Fala calalo Nehru também Ai 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 O asa calalo Eu falei Eddie Flow Eu falei E o Eddie Flow É o niga Que Eddie Flow Pra nós Assim pra nós Eddie Flow Por nós O Zule É o meu puto De ele mandar Nesse do lixar Vamos ver Ele manda Vem Ninguém Quanta ambação No quê No Dubai Ei Eddie Flow Ele fez um vídeo Esse sol Assim bem ardente Esse sol Assim ardente Você quer que eu te dou dinheiro Você quer que eu te dou dinheiro Vai lá trabalhar Não há dinheiro pra ninguém Porra Eu sou da Ana Sou da Ana E ele é líder Das nossas mães Minha mãe Mãe do coreano E o Eddie Flow Tem um grande problema Libifão Ih Ele me dá pena Ficar tipo galinha Eddie Flow Libifão Se agarrou com Panshlanero Ele mandou uma dica No Panshlanero Falou assim Langa, langa Não toma sopa Vamos mandar sopa De letra Pansh Pansh Ele respondeu E eles tem um truque Com Gastáfi Já fala bra Shankara Quando ele agarrou Leilei 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 Ei 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 Shankara Falou Oh nice Morre nice O nigga falou Nice Assim Fala bra Porra Ele fala Bra Porra O nice Com O coiso Ele disse Numa entrevista Que o slogan dele O logotipo dele Se esperava no Agustinete Do Agarrado E o Skype Está a te mostrar Que é esse nome aqui Sabe o que o Skype Vou fazer diferente O Skype mostrou E eu vou ler O Agarrado baby Ele só mostrou Não conseguiu ler Ele não viu O que está escrito O que é Só falou Tem chapéu com a marca dele Da Ana Mas ele falou Esse teu projeto Não estará certo Não estará certo Não estará certo Quem? Não No teu projeto Tem modelo de wiki Não é agarrado Não tem Sim Tem modelo de wiki Não tem Não confunde Se é agarrado Não tem A wiki não tem Tá se aproveitando Vou entrar É de flow Ué É como assim Inscrição É gratuito Porra Não tem Até gratuito Não tem Opa Este mesmo Só agarrado E ele está Se valorizando Todo mambo Que publica Sobre agarrado É de flow Posta Tem um artista brasileiro Que disse Aquilo é quem é de flow Caio Castro Ok Ladilson 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 Que disse Eu não pago Eu não pago bebida Não pago comida Para ninguém Porque Fala o que? Como é que é? Caio Castro Eu não gosto De pagar conta sozinho Não gosto De sentir Que estou a sustentar A pessoa Ele postou Fala Faz parte Na associação Ele postou Falou Você é novo membro Da associação Caio Castro E ele é polícia Tá vendo como é que A pessoa não erra Ele é a bomba Já manda parar A pessoa E o parado Ele me cria Quando ele para assim Carta de condição Documento da criatura Tudo certo Pisca Tudo certo Agora fala Bra porra Se não fala Fica Ele É tipo Couturista Quando ele tem tudo Pelo coutur Dos trezentos Eu sou Fala bra Fala bra Esse niga Despocha Não foi o perfume Só que A mamãe Tá vendendo perfume Niga Perfume Não tá cheirando Bem Fala bra Ele tá despachando Não tá cheirando Fala bra E o mamu Também Que eu curto No O Skype Diz sobre O Eddie Flo Não canta Não O Eddie Flo canta Só não tem flow Não tem flow Ele só canta Ele canta Ficha Tem uma rima Que ele fala assim Antônio caiu do pau Bandeira Não é você? Não é você? Não é você? É brutalize Não é? Não é Antônio caiu do pau Bandeira Fale então A rima A rima Tu conheces o Antônio É você que falaste Antônio caiu do pau Bandeira Ele tipo Quer fazer duplo Depois eu conheço o Antônio Fala porra Antônio qual Perguntou O extrema Que nome dele é Antônio? Não Ele é Tito Porra Rede neutro é o quê? Rede neutro é a Kiesa É Kiesa Então fica Então fica Antônio Osvaldo Pra conjugar a rima dele E eles cantam A se bifar com a Eba Porra No grupo dele Canta mesmo um pouco É na eszulo Na eszulo Na rima dele Você só entende Oyei nas crianças A.k.a. Eu Sete Sabe o que é Sete? Cheiro d'água Sabe? Sangue É o Sete Vem que me bloqueou Se o senhor fica com cola Tremura a família Vocês são muitos malucos Ediflou Seja bem-vindo aqui Aqui não é na Ana Aqui Que é na casa da mãe Joana Funcionais faltam respeito No senhor Aqui o nosso senhor É Sui Como tudo também Tipo lá nos 300 O chefe é o que bebe mais É o maimatumbo Estamos aqui Estamos a trabalhar E essa cena Eu acho que o Ediflou É corajoso De bifar o panchilaneiro E trabalhar na fronteira Ele pode mandar O primo dele E te pegar E como tudo Eu estava a pensar Ediflou É da Ana Dos agarrados Perguntei numa baby Es baby dela Que vive aí na manhã Jéssica Jéssica Ediflou agarrado A Bíblou Não Também tem coisa dele Que não é agarrado Falei Porra Ana Estás a exagerar já Mas é pá Vamos considerar Ediflou é tão agarrado Que em casa Ele próprio É que dá Para a moeda Ele Meu irmão Ele está focado No kumbu Mano Está focado Mano Está focado No kumbu Na live Ele falou Na live Tudo que eu faço Tudo que eu faço Tenho que lucrar Tem que Tem que entrar mais Eu falei Nem tanto Estou buscando lucrar Mano Por isso É que ele deixou De cantar Se vocês prestaram Atenção Todos eles Estão sempre Atrás De uma coisa Que eles não têm O segundo nome Sempre é o mambo Que ele está à procura O Eddie sexy Foi atrás Da Da Sexura O Eddie Ele faltou Tussa Por isso É que levou O Eddie Ele falta Flow Mas está trabalhando O Eddie Tem boas barras O som dele Tem boas barras Ele só está Na produtora Errada Meu irmão Como é que Ele está nos 300 E na produtora Lança mais perfume Do que música Você está errado Mano O Eddie Está nos 300 O Nice Investe mais Nos perfume Eu acho que Deve ser chato Conversar com o Nice Tipo Nice Minha música Qual música Falabra 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 E ele sai E uma cena Que eu não curto Epa Não vou falar Que não curto Respeito Está vendo Por quê Porque o Eddie sexy Vem de boa ideia Que estudar Não é importante Você tem que fazer negócio Eu não concordo Com esse mambo Você tem Hã? Eddie flow Falei que o Eddie sexy Irmão Você não sabe Se ele é virado Ele está no mundo da arte Você não sabe Mas desculpa O Eddie flow Eddie flow Vende boa essa ideia Não Você tem que fazer negócio Não precisa estudar Tipo essa ideia Que estraga o Skype Está vendo Ele fala Essa foda Nós todos estamos aqui Importante Mano Estamos aqui Vamos ir onde Mano Importante Onde vamos E nem onde estamos Está vendo As pessoas se enganam Depois vai me encontrar No sítio Chocorro Essa foda Eu te conheço Não está nem onde estamos Mas onde vamos Não brinca à toa Pasta se organizar Daqui a pouco Vão pedir documento Voltar Vamos juntos Mano É documento Para brincar Com essa merda Não está vendo O Eddie flow Também é funcionário público Te falar Não tem que Tem que empreender Sair desse mambo Nasci também Não falava desse mambo Tem que fazer Mas foi funcionário Mas não estuda mais Estava estudando No Ísia No Ísia não é estudar Não estuda mais Lá é preparatório Para entrar na UAN Estava se preparado Durante quatro anos Para entrar Entrou Edi flow é mau Não Edi flow tem bons duplos Tem bons trocadinhos Fizeste bem De desistir Do que Da cena De ser new school Mano Você também Já tem boi de olho Já tem boi de olho Já está com quem Com o 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 Eu acho Que você é corajoso De bifar extremo Rede neutro Mano Extremo é mau Eu escuto extremo É preciso ter mesmo Virilha Queria falar Mas aqui tem criança Tem criança Tem criança É preciso ter virilha Você tem tudo para dar certo Mas repá Tem uma cena Que eu vejo E o Edi tentou abrir Que é Masterclass Também desagarrado Para dar a instrução De como é que é Que é agarrado Inscrição 15 mil Ele ficou lá Sozinho No mambo dele O bondoso Falou assim Mano Sua associação É desagarrado Está vendendo Mambo como? É contraproducente Cheio E ele te fala Para ser agarrado Mas te vende perfume Mano Você tem que ser agarrado Mas tem que cheirar bem Toma um balila Ou não Mas meu irmão Você é agarrado Eita Se fingir que não usou balila Já usaste balila Meu irmão Aqui em Angola Todo mundo já usou balila Não Todo mundo Quem? Todo mundo não O Imotep Não Imotep No tempo Tá bom Cobra então Lomani Aquele perfume Que você mete depois Sente um mambo Aqui Você fica Porra Esse mambo também Não podemos Mas você Tá bom então Tá bom Lomani Tá uniga Do canal E da ponte São os perfumes Da ponte Na ponte Tem todos os mambo Não Deixa eu te falar Mas você é de flote E vender do canal Não Nunca Todo o mambo Dele é original Ah nunca Tens que passar Lá na loja No aeroporto Já vi Também já comprei Alguns perfumes Mas eu sei Na realidade Tá muito Um bom Crença Depende do Depende do Bom E nem tudo Que o Nice tem lá É nice E dentro Nem tudo Que o Nice tem lá É nice Tá bom Vou contar já Eu gostei Gostei da tua atitude Tem que se defender Não Mas vou deixar Vou chamar O maior bailarino Lá de o São Manuel Não sou Nice Zulu Entra aqui Por isso é que ninguém Está engordado Pô A vossa Nice Zulu Sou eu Não Mas eles falaram O mambo Que é verdade E que é boi justo Pô Você disse Do chapéu Que ele estava a vender Do Quando ela falou Da masterclass Mas você cria Associação dos Agarrados Depois quer vender produto E mais fodido Até Não vender só Tá bom Acho que é isso Que ele fez Para de cantar É música Que meteu O padrão de gratuito Não baixaram Por quê? Os seguidores Da associação dele Usam boraboy De Facebook Zero Não tem dado E vão cair no ano Não faz isso Mas oi Continua assim Os dois Dois não alunos Que a música tem Que você experimentou Do IV Para ver se o link Tá bom Funcionaram Mas o espaço Na gredia É um espaço Democrático Senhoras e senhores E depois dos meus Grediadores terem passado Recebam agora Com fortes aplausos Com o microfone Eddie Flow Boa noite pessoal Boa noite pessoal Eddie Flow Para dizer que Tudo que vocês disseram Foi contraproducente Mas epá Estava no guião Da produção Skype Colua Bondoso Ladilson Obrigado por vocês Convidarem-me Para esse programa E dizer que vamos Continuar agarrados Porque esse é o único Jeito que nós Encontramos Para poder dar um Jump up Na vida Porque também Aqui os gastadores Estão fracos Já viajei sete vezes Ao Dubai Esse ano Por ser agarrado Aqui os pagantes Estão fodidos Papá O passaporte Não está a sair Porque as colegas Da SME Não estão a tirar Então estão a acabar O dinheiro As reservas E já está a sair Do biolo Está quanto No biolo 120 Claro É o seguinte Os homens Estão a gastar Muito com buro E principalmente Os homens Estão a gastar Dinheiro A lhes brincarem É assim Em Luanda Existem dois tipos De homens Os que peram Sem pagar E os que pagam Para perar Os que pagam Sem perar São aqueles Que as mulheres Gostam E são realmente O tipo de relação Que as mulheres Não querem ter Aquelas que elas Têm muito vínculo Afetido com o homem Se calhar o homem Não tem dinheiro Mas ela tem afeto E como ela tem afeto Vai ficar colado E vai perar Sem pagar Agora os que param Para pagar Os que peram Para pagar Não tem um kumbu Tem um kumbu Mas a dama Não lhe gosta Vão pedir E a favor Nambu Ok Tu já és minha Vou te dar tudo O que tu queres Ele dá hoje Dá amanhã Dá depois da manhã Dá depois de amanhã Depois depois da manhã E Nambu Pensa Se vai com ele Ou não Mas já gastou Balúrdios Percebe Então a lixula É isso aí Lixula e lingerie Vai dar iPhone Se calhar A mulher dele Nem tem Percebe Paga O aluguel Da Amboa Paga quase tudo Da Amboa Mas a Amboa Tem um wiki Para sem pagar E o wiki Cai lá No cubico Que ele alugou Nas coisas Que ele comprou E tudo mais Tudo fixe E só para dizer Que os casados Em Angola Nossos amigos Nossos casados São os wiki Mas dão bandeira Porque eles pagam tudo Depois as mohas Vêm com o truque Do tipo Olha Pensei bem Tu tens tua mulher Contigo Eu sei que não vai dar certo Não quero estragar A lar de ninguém E começam as decepções Não pode Eu Se não ficar comigo Não vais ficar com mais ninguém E a mulher Chega em casa A mulher não sabe Por que o marido Está nervoso Para que ser Mão larga na rua Fica agarrado Abrindo a tua mulher A tua família Esquece Essas poderosas São adultas Conseguem se virar Nesse prisma Vale a pena Ser agarrado ou não O Hugo Queria matar A Nelka E o namorado dela Por que? Porque o Hugo Trabalhava no banco Se calhar Você já sabe O salário dos bancos 300, 400 Por aí Um milhão não chega Então Eles têm business No serviço Utilizam os business Para gerir relacionamentos Quando os chefes Dão conta Das falcatruas Te tiram do business Te chotam do banco Tu ficas fraco Não O nosso título É outro assunto O nosso título Foi público A maior parte Dos desempregados Do banco Vão presos Quando é dinheiro Percebes? Porque Há amnistia Para alguns A maior parte Vão presos Sim, mano É roubo Roubo público Tu vais preso Não O NICE Tem três ou quatro Processos É o seguinte Nós temos três ou quatro processos na PGR São públicos Um por calúnia e difamação Por bifar pérola Outro por bifar o coriandu Outro pelo Wilson Papo Reto O caso dos perfumes São públicos Esses casos Do NICE De questão dos tribunais Agora Quanto ao VPC Não ouvi isso? Foste do VPC? É Então É o que acontece Percebes? Os homens Depois São expulsos dos serviços A mischa acaba E não tem como sustentar O kit E ele já pagou o kit Para produzir Então o kit Vai procurar Um outro subterfúgio Outro meio de renda Ou seja Tecnicamente Que nós chamamos O outro boelo Que ele vai partir Vai partir Vai partir Vai fazer a vida dele Eu acho que Esse não é um método Fiche Para uma moça Não é? Porque eu sou jovem E apoio o empoderamento feminino Empoderamento feminino Não é pedir dinheiro Não é? É as mulheres Fazerem algum mambo Para poderem Tipo Dar um jump Na vida delas E quanto mais a mulher For independente Melhor para ela Porque também Quando é muito pedente Existem várias faltas de respeito Não é? E não é bom ser pedente Tanto para homem Para mulher Porque normalmente Quem te chama de agarrado É uma mulher que pede muito Porque se eu não te pedir nada Você não é agarrado Está a perceber? Mas se você pede muito Vai chamar o outro de agarrado Então vem aí Eu estou fraco Mas eu estou fraco para ti Percebe? Mas para minha mãe Para mim Para minha família Eu estou good Sempre Mas para a rua Eu estou fraco Não tenho Mano Está a perceber? Então a associação Tipo Ser agarrado É mais do que um estilo de vida Percebe? Não é tipo uma questão De tu não dares dinheiro Na tua família É do tipo Você utilizar o teu cumbu Para multiplicar Porque zungueira Que ganha mil ou dois mil Quanzas Do seu negócio É um zungueiro Não utiliza os dois mil Quanzas para dar a alguém Dinheiro tem que ser reinvestido É assim que eu creio É assim que eu aprendi Bro Mesmo tipo na igreja Até na igreja A questão do dinheiro A questão do dinheiro É tratada como um caso sensível Porque o dinheiro da oferta Não vai no céu Deus não quer dinheiro Vai no bolso de alguém Percebe? Dinheiro não vai no céu Vamos te dizer O dízimo é sagrado Sim, é sagrado Mas vai aonde? Percebe? Porque é negócio de alguém Até o cristianismo É quase que uma empresa E já somos adultos O suficiente para perceber isso Que acreditamos em Deus Temos crença no ser superior Mas existem falcatruas Por detrás disso E quando o assunto é cumbu Não Não é qualquer pastor Que vai ver no nosso bolso Já ouviu-te falar do Yo-Yo dos Dibos Yo-Yo dos Dibos Era bandido Na cadeia Virou pastor Não, já saiu do pastor Roubou o dinheiro da igreja Porque ele viu os pastores A roubarem dinheiro E ele disse Eu sei fazer isso melhor do que vocês Porque eu cresci a fazer isso Como é derrubar? Vamos já se roubar nós todos Gute, gute Então é sobre isso Percebe? Então A cena da questão das mulheres Por exemplo Nós aqui em África Nós temos principalmente Em Angola Tem um ditado Que as mulheres dizem Que o dinheiro do homem É sagrado E na verdade O homem é mesmo O provedor da família Percebe? Mas do jeito Que as mulheres pedem Dá a perceber Elas até entendem Umas dizem Que a mulher é a melhor gestora do lar Tu acreditas nisso? Quem é o melhor gestor? Alguém que faz multiplicar dinheiro Ou alguém que gasta dinheiro? Percebe? Então Quem é o melhor gestor de casa? É quem fica com a responsabilidade de casa Quem sabe fazer a multiplicação de dinheiro Se for para gastar Depende do propósito da família Antes de Tipo Os pais angolanos Era tipo Cada um por si Não tem propósito Propósito de família Principalmente Os pais escuros Pais escuros Dificilmente viajam em família Percebe? Quando eu falo Pais escuros É tipo É quase que um meme Mas é uma parte Eu cresci Num sítio Por exemplo Que existiam alguns pais Mulatos E alguns pais escuros Por exemplo Meu pai trabalhava Na Fina Elf E a Fina Elf Tinha os colegas deles Mulatos E tinha os colegas deles Da ala dos escuros Assim Tipo Vulgarmente Nós chamamos E os clarinhos Já viajavam com família Mas o dinheiro Conseguem fazer mais Para a sua família Existem moços A fazer mais fora Do que dentro Da sua própria casa E é aí onde está o erro Da juventude Nesse caso Porque esse mambo Desaputaro Gasta Boa de cumbu Cumbu Que você gasta De 30 mil Ou 60 mil Que você gasta Todas as sextas-feiras Não é a mesma coisa Que você gasta Na tua casa Eu duvido Que a maior parte Das pessoas Que gastam Nos aputários Em casa Está tudo Good Good Tipo É um real talk É um papo reto Que as pessoas Precisam Um tipo Se consencializar Cerca desse mambo Porque já é 2022 Percebe Já é 2022 Já estamos quase A casa dos 30 Os outros Já estão quase A casa dos 40 Estamos aí a morrer Que tipo de morte Nós queremos Que tipo de delegado Vamos querer Nosso país Não está muito propenso Para fazer jovens ricos Está a ver Mas jovens Bem sucedidos Uns jovens Alguns Conseguem Tipo Engatinhar Em relação Ao caminho Do êxito E pessoas Que não Que são gastadores A essa altura Daqui a 10 Ou 5 anos 10 a 15 anos Terão inveja De jovens economistas Dos agarrados Propiamente agarrados Porque o WIC Gasta baludos Na rua Quando está fraco Vai pedir dinheiro De juros a quem? No agarrado Sim Está fraco Já esbanjou O cumbu dele Vai querer um juro E dá-lhe um vale dois Está fraco Então enquanto Você pode guardar O próprio cumbu E viver no minimalismo Isso é um dos cancos Da nossa geração Esse é um dos motivos Pelo qual me fez Criar a associação Dos agarrados Na verdade A associação dos agarrados É mesmo A forma O modo Vendido Do Mo Black Do Mo People Ou dos 300 Tem mesmo Boe de agarrados Ou seja Gajos que vivem no minimalismo Vivem tipo um langa Que quer passar para a França Vai comer bombou Com jenguba Você vai lhe criticar Boe A minha avó Vende cerveja Vende cerveja De 75 Mas nunca conseguiu Ter um milhão De quase A minha vizinha Langa Veio do Congo Chegou na rua Há cinco Dez anos A vender bolinhos Aqueles galetes E gelados Já estão na França Minha avó Nem na província dela Conseguiu voltar Nem para passear Porque dinheiro Não tem Está sempre fraco Então é a questão Da gestão E o propósito De vida Então cada um luta Pelo propósito Que é da vida Percebemos Uns querem ser agarrados Uns querem ser gastadores Para aparecer Mas eu acho Que já não é o tempo De viver de aparência Tipo Dublé de rico Ou Achar que é um jovem Bem sucedido Fudido Gastando mais Quando você gasta mais Para impressionar Isso te deixa mais pobre É por isso que a maior parte Dos jovens Em Luanda Estão a ficar burlador Por causa disso Viras burlador Porque não tens mais dinheiro Para sustentar o estilo de vida Que você quer Aparentar ter Tu não tens Tu queres parecer ter Porque achas que o respeito Virá dessa ostentação Mas realmente Nem moças Nem moços Conceituados Vão respeitar Um tipo Um ostentador Porque já sabem Que onde vem Esse dinheiro É dinheiro De burla E tem muitos Burladores em Luanda Por causa disso Por causa Da vida fácil Dos iPhones Dos tênis É o bunglebang Isso é o que está Levar os jovens No caixão Então Como é um cancro Da sociedade É muito bom Que as pessoas Começam a debater Sobre isso Porque senão Isso leva A nossa geração Vocês são humoristas O Imotep O Imotep É figura pública Debate em televisão Esses assuntos É por isso O Imotep Dizem que os homens Angola Alguns são chulos 70% Isso é Factos reais Esses são dados Certos Mano Gajos que só ficam No ginásio E acham Que tem que chular Alguém Percebes? Tem muitos Sangsuga Estás a perceber? Só querem saber Dos resultados E não querem saber Dos processos É mais fácil Ele apontar Que o dinheiro De Imotep Vem de drogas Ou vem De alguma cena Assim Do que dizer Não, esse é um Trabalhador Bro, qual é o business? Me ensina a fazer Esse business Que você faz Para mim Não está toda hora Dependendo de ti Uns até nem Querem fazer business E nem querem Conselho Só querem dinheiro Sem conselho Dá só Mas você não quer Dar também Fala só Já sim ou não Mas calma Você tem que fazer Um business Não, mano Eu tenho Urgência Mas dinheiro Do outro Está pedindo Urgência Bro, já sabes Como é que é É um problema É por isso Qualquer comerciante Esse tempo Em Angola Não aceita Dar produtos Em duas parcerias Ou duas parcelas Porque vai Dar uma pequena Na primeira vez Na segunda Meu irmão Você entregou Você entregou Sem problema Mas também Tens filha doente Tens mãe Que precisa De alguma coisa Mas entregou Na hora dele Pagar a segunda parcela A minha mãe O hospital A minha filha A pena Nada É tipo Aquela Tinha que falar Angolano Angolano É complicado Então É basicamente Isso Não é? E as pessoas Têm que aprender Sobre educação Financeira Se querem Ter alguma Prosperidade Na vida Boa Muito obrigado Muito obrigado Ed Flo Ele falou muito E falou bem Resumindo e concluindo Que ainda não casou No caso a mais Essa foi a nossa grelha Com Ed Flo Senhoras e senhores Aplausos Agradecer ao Ed Flo Por ter se disponibilizado E ter aceito Ter entrado conosco Nessa Muito obrigado Obrigado